meu Deus vamos lá gente, começando aqui a nossa caçada noturna né olha só, tô vendo que tem muita coisa gente, ó muita coisa, pão fresco, ó, tá lacrado, fechadinho nossa, tem umas coisas pra cá, ó frango, nossa é muito triste que eu não vejo carne, essas coisas que não dá pra gente pegar né é complicado ó, tem frutas aqui cara, ó isso aqui que legal short, bermuda que máximo né que máximo, deixa eu ver se aqui aqui tá aberto, ó, o macarrão tá aberto vamos lá, vamos ver o que a gente acha aqui, ó torta gente, ó, torta de maçã que maravilha cara, olha só, tem ali alguns é... como é que fala? carne né, mas não tem condição de pegar, tá muito quente hoje a gente tá fazendo 26 graus mas tem algumas coisas que dá pra gente aproveitar, vamos lá separando aqui mais torta de maçã gente, ó olha só que maravilha, parece que tá ótimo, ó ótimo aqui essas mexericas fazia tempo que eu não pegava uma mexerica boa dessa acho que deve ter outra também pra cá olha só aqui, ó pegar também tá ótimo gente, ó só tem um estragado aqui dentro os tomates não tem condição não, gente tomate tá muito, muito, muito amassado ali mas tem mais aqui, ó torta de sherry que é... como é o nome? torta de cereja, gente olha que legal nossa do céu deixa eu ver como é que tá aqui a situação gente, tá meio gelado ainda, ó essas carnes estão geladas ainda, gente, ó dá pra aproveitar, hein dá pra aproveitar essas carnes 29 do 6 venceu faz dois dias mas tava na geladeira e essa pizza também não parece tá ruim vamos levar os dois deixa eu ver aqui olha só como tem coisa pra lá, gente, ó pão, ó vários sacos de pão ver se eu consigo pegar aqui com cuidado que eu não quero rasgar o saco, ó bagels 7 do 7 a validade é 7 do 7, ó levar meu Deus olha só a quantidade que tem aqui, ó de pão, gente, ó beigos, ó lotado meu Deus venceu dia 30, ou seja venceu ontem meu Deus ó, tem mais aqui cara, meu Deus eu não acredito nisso que eu vi, não tem mais aqui eu não quero acreditar que tem mais aqui senão eu choro gente, tem mais limonada ó, tem mais pão aqui, gente, ó mais pão, ó dá pena dar olha só como dá pena ver isso carne perfeita mesmo tem condição de pegar, gente infelizmente não dá mas se eu tivesse frio eu tava pegando se tivesse frio com certeza eu tava levando isso aqui ó, aqui tem uma caixa lotada de de picanos que é um tipo de nós daqui sendo que eu não tenho condição de pegar ver se eu consigo subir aqui e entrar entrei, pessoal vamos ver se eu consigo aproveitar aqui vamos ver se eu consigo salvar alguns pães gente, olha a quantidade de pães que tem aqui ó meu Deus do céu vamos ver se eu consigo meu Deus olha isso, gente quantidade de pão tem aqui ó vamos ver se eu consigo então, gente mostrando pra vocês todos os achados em apenas um dumpster dessa vez que eu fui no dumpster de um supermercado e olha só a quantidade de coisa que eu peguei vamos lá eu consegui pegar, gente olha só a quantidade de tortas aqui ó tem seis tortas torta de maçã com canela torta de cherry que é eu esqueci o nome eu acho que deve ser cereja, né torta de cereja essa daqui ficou muito quente né, gente tá muito quente aqui aí derramou aqui mas você pode ver que tá assim dá pra ver que dá pra consumir muito bem né não tem mufado não tem nada aqui temos algumas frutas tomate orgânico gente tomatezinho aqui cereja orgânico também aqui queijo cheddar tudo isso aqui já foi higienizado tudo isso aqui que vocês estão vendo já foi higienizado já foi feito o processo aí que eu sempre faço com vinagre e bicarbonato de sódio né, deixo de molho algumas mexericas ó aqui mexerica muita maçã também tudo isso aqui orgânico essas bananas aqui que estão super maduras eles jogam fora quando tá assim bem maduras também consegui já separar o milho né que aqui tava um pouquinho mofado eu cortei ó pães olha isso aqui a quantidade de pães que tem aqui que eles chamam aqui de bagels né que é um pão aí bem consumido pelos americanos também tinha muito lá no dumpster como vocês viram aí pecans né que é um tipo de de noz daqui também dos Estados Unidos essas nozes aqui tá dizendo que até consumir melhor olha só consumir melhor até dia 17 de junho mas como são nozes né duram bem bastante tempo depois de vencidos e aqui olha só gente isso aqui ó tem eu contei aqui tem 14 garrafas o Starbucks foi vencer venceu dois dias atrás então eles jogaram então eles jogaram tudo fora então tem bastante aí Starbucks pra gente consumir durante todo esse verão de muito calor por aqui mais aqui alguns pacotes também de pães creme pra colocar no café tá quebrada aqui a tampa eles jogam fora porque quebrou a tampa gente olha só e limonada então isso aqui foi o que eu consegui aproveitar nesse dia de calor nessa madrugada de calor aqui nos Estados Unidos porque o que que acontece gente nesse calor não dá pra sair pegando tudo né essas coisas que a gente que eu costumo pegar como carnes frangos estamos numa época que não dá mais pra pegar essas coisas não tem que esperar o inverno voltar porque tinha muita carne no dumpster não sei se vocês chegaram a ver mas tinha bastante carne lá mas como já tinha passado o dia inteiro não tem condição tá muito quente aqui tá fazendo mais ou menos em torno de 25 a 35 graus aqui aqui dentro também tá super quente essas casas daqui são equipadas pra ficar digamos que pra manter o aquecimento aqui dentro por causa do inverno né mas no verão gente pega muito mas de qualquer forma foi muito bom né em apenas um dumpster tudo isso aqui foi sensacional e se você assistiu até agora muito obrigada por você ter chegado até aqui se você gostou deixa um joinha nesse vídeo se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de vídeos aqui de aventuras dumpster dive aqui nos Estados Unidos e eu espero você no próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri